Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal. Dê um like, compartilhe o vídeo, assine o nosso canal. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o copo de leite. Aqui na nossa região é conhecido como copo de leite. Mas é o copo de leite não branco, amarelo. Olha só que linda flor. Copo de leite amarelo, muito linda. Vale a pena colocar no jardim. Muito bonita. Olha só a imagem do jardim, todo floridinho, lindo. Inscreva-se no canal, dê um like, ative o sino de notificação. Eu vou mostrar o mais bonito. Olha que flores lindas. Lá, a roça. Aqui, olha. Olha. Muito linda. Capitinho bonito. E aí E aí